A Sofie vai conversar conosco sobre o cientificismo que tem invadido as discussões sobre alimentação Criando um terrorismo nutricional A Sofie é especialista em comportamento alimentar, em estilo de vida saudável E, meninas, perda de peso Nutricionista francesa e brasileira registrada com doutorado em endocrinologia na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo Concentra pesquisas em obesidade infantil, nutrigenômica, transtornos alimentares e neurociência do comportamento É pesquisadora no Ambulatório de Obesidade Infantil no Instituto da Criança E no Ambulatório do Programa de Transtornos Alimentares do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP Também é coordenadora do projeto de genética e do banco de DNA dos pacientes com transtorno alimentar nesse ambulatório E atualmente participa como blogueira no site Brasil Post Uma edição sul-americana do The Huffing Posting associado ao Grupo Abril Eu quero agradecer em nome de todos nós a disponibilidade e a gentileza da Sofie estar aqui discutindo E a primeira vez que eu e o Júlio vimos a Sofie foi quando ela deu uma entrevista no jornal e o título era Se você quer emagrecer não faça dieta e a gente gostou muito por isso Muito obrigada Cida pelo convite Fiquei muito feliz especialmente com o tema É um prazer estar aqui, gosto muito da Unicamp Tenho amigos pesquisadores da Unicamp Acho que é sensacional poder trocar Hoje vou falar sobre um tema que eu adoro Mas também vou me estender um pouquinho Para falar em geral sobre saúde, nutrição, crianças Eu trabalhei muitos anos no ambulatório de obesidade infantil E quando a gente trabalha com crianças obesas A gente vê o sofrimento que é ser obeso quando você tem 8, 10 anos E eu sempre enxerguei eles mais como uma vítima do que responsável do estado deles Então, hoje em dia, a gente tem essa beleza, esse grande prazer de poder comer de tudo Porque o ser humano é um onívoro Então ele tem essa possibilidade de se alimentar de um monte de alimentos E tanto o Claude Fischler quanto o Michael Pollan Chamaram isso de um dilema do onívoro Porque muitas gerações atrás não tinha tanta pra escolher Hoje a gente tem um monte de escolhas a fazer E isso, em vez de gerar muita felicidade, está gerando cada vez mais ansiedade Por isso que é o dilema do onívoro É legal ser onívoro, mas cada vez que você vai comer, a questão é Será que eu vou comer bem? Então, geralmente eu pergunto Aqui, será que tem algumas pessoas que acham que comem bem? Levanta a mão Tem Ai, estou feliz de ver isso Porque a maioria vai falar Não, posso melhorar Ai, eu tenho muita culpa Eu exagero E hoje em dia isso virou até um bate-papo normal De falar, ah, ontem exagerei, hoje eu vou fechar a boca Então, a relação com alimentos faz que a gente tenha um paradoxo hoje Nunca se falou tanto de nutrição, de dieta E nunca teve tanto problema, tanto de peso quanto o problema de transtorno alimentar Quer dizer, uma relação péssima com alimentos Então, a gente tem que enxergar isso como até uma alerta De que talvez o que a gente está fazendo não está dando certo Porque gerações atrás não tinha essa dificuldade Ou era procurar alimentos para quem passava fome Ou era basicamente uma rotina tranquila De café da manhã, almoço, lanche da tarde com bolo e café com leite E jantar Então, o Brasil tem essa felicidade de sair do mapa da fome da FAO em 2014 Isso é uma notícia sensacional Mas, infelizmente, já está dentro de uma outra mapa Que é a mapa do diabetes Então, em 2030, o Brasil, a previsão é ter uma prevalência de diabetes Quanto alta, se não mais do que os Estados Unidos Então, o que está acontecendo com nossos filhos? 40 anos atrás, um de cada três crianças Tinha um problema de desnutrição Hoje, um de cada três tem sobrepeso Então, foi uma mudança especialmente rápida E a gente vê que é mundial Não vou falar muito da epidemia da obesidade Mas é interessante ver que a América Latina Não só faz parte, ela está dentro Mas o México, dentro das Américas Agora é o número um na obesidade Tanto infantil quanto adulta Não é mais Estados Unidos E o Brasil está caminhando para lá também Então, a obesidade, eu escuto muito Ah, é genético Meu pai está obeso, minha mãe Mas se você perguntar Eu avó, eu bisavó É a mesma genética A genética não muda de uma geração para outra A mudança do DNA é muito mais lenta Então, qual é o papel da genética na obesidade? Eu estudei muito isso Hoje, tem quase 500 fatores genéticos associados à obesidade E quase todo cromósomo tem um pouquinho de associação à obesidade Quer dizer o quê? Provavelmente todos nós temos um pouquinho de predisposição à obesidade Então, predisposição à obesidade, ela existe, com certeza O peso é muito relativo à nossa genética Mas não é só genética Porque se você olhar bem Nesse desenho da pintura do Boteiro O cachorro também está com obesidade Não é? Então, a gente vê isso A gente vê que é uma questão que é mais global E não é só genética É também meio ambiente É isso que eu vou falar mais Então, já está muito claro Claro que tem predisposição Mas o que vai puxar o gatilho É o meio ambiente E o que mudou mais nesses últimos anos Foi o meio ambiente E não tanto a genética Então, uma ciência nova Que é a genômica É uma ciência super interessante Por quê? Porque ela avalia o quanto a gente tem Nossos genes vão ser expressados de maneira diferente Isso foi uma novidade Era quase Uma certeza Que nós nascemos com uma genética Única, claro Mas que era nosso destino E hoje a gente vê que não Não é tão simples assim A gente pode modular essa genética E o que mais vai modular É o meio ambiente Então, com sua genética Você pode ter Com o seu estilo de vida Você pode ter uma saúde diferente de uma outra Dependendo do que você está vivendo Da poluição que você está vivendo Dos medicamentos que você vai tomar Também do estresse que você vai viver E, claro, da nutrição Já um tempo atrás 2.500 anos O Hipócrates teria dito Não sei, não estava lá Não posso falar com certeza Mas teria dito isso Que é muito interessante Já o alimento era considerado Muito importante na saúde Agora eu quero falar Por favor, não fala O alimento seja seu único remédio Não é isso que ele fala E a gente ainda precisa De medicamentos Eu escuto muito Que o alimento seja seu único remédio Não, não é isso Mas, com certeza A gente deveria Considerar o alimento Como uma parte Muito importante Da nossa saúde E a nutrigenômica Na verdade é o que? É o que o alimento Mexe nos nossos genes Na verdade O alimento Ele conversa Com nossos genes Olha que beleza Então, tem uma conversa Quando você come Tem uma conversa De informação Do alimento que você ingere Com sua genética Então, um exemplo Bem simples São aqueles gêmeos Idênticos Que foram reunidos Uns 50 anos Depois de ser Separados Foram separados Na guerra E um teve a sorte De ser Ele De ser adotado Por uma família Muito carinhosa Foi bem nutrido Foi para a escola Então, teve uma vida Vamos dizer Bastante normal Do jeito que a gente Está vendo O normal de hoje E sem muito sofrimento E o irmão Ele, infelizmente Não teve essa sorte Ele foi de abrigo a abrigo Ele sofreu fome Ele sofreu abuso No estudo E quando o reuniram Foi muito interessante Por quê? Eles começaram a vida A vida com a mesma genética Mesma mãe Mesmo pai Mesma nutrição Inútero Mas a vida Fez que aquele que sofreu Tinha 10 centímetros a menos Então, até a altura Se expressa Em função do seu meio ambiente Eles tinham um metabolismo Totalmente diferente Até o QI Deles estava diferente Então, eram dois seres humanos Totalmente diferentes Com a mesma genética Outro exemplo Muito interessante Que até levou bastante pesquisa Sobre genética É a população migrante Dos índios Pimas No México São índios que viviam Nas montanhas E na divisão entre México e Estados Unidos Uma parte ficou no México Outra parte foi Para Estados Unidos Então, nada de mudança genética A mudança foi Principalmente alimentação E atividade física Porque no México Ficaram no meio ambiente tradicional Com atividade física Bastante forte Porque eram mais Lavora Fazendeiro E Apesar desse Estilo de vida tradicional Eles já tinham Uma taxa de obesidade forte Por isso que foram Bem interessantes de estudar Porque tem mesmo Uma predisposição Mesmo no meio ambiente tradicional De obesidade Agora A população Que ficou nos Estados Unidos Claro Que Tiveram O outro Uma outra alimentação Uma vida mais sedentária E agora 69% De obesidade E quase 70% De diabetes também Então É uma população Que foi muito estudada Porque Mesma genética Mas Só Meio ambiente diferente Então Então vamos lá O alimento Ele é o principal fator Da modulação Dos nossos genes E a gente se alimenta Várias vezes no dia Então é importante Dar uma Qualidade Na nossa alimentação Alimentação Todo mundo sabe O que é uma alimentação Saudável Essa é a alimentação Mas também isso Não A gente pode comer isso 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 Tudo isso é alimentação Não é? Aí na alimentação Tem qualidade E tem quantidade Então vamos lá O que é comer Nossa Como virou complicado Porque o que está acontecendo Cada vez mais oferta De produtos Super interessantes Para o cérebro Quer dizer Muito agradáveis E A escolha Não é tão simples E quando que Eu mesma Entrei em contato Com o terrorismo nutricional Na verdade Foi em Nova Iorque Quando era Recente casada Me mudei 25 anos atrás Para Nova Iorque Vim toda a França Porque como A Cida explicou Sou Franco-brasileira Eu Não tinha problema Nenhum Com gordura Para mim Era parte De uma alimentação Normal Até gostosa Na nossa Gastronomia francesa Mas sem excesso Tudo Na paz Aí cheguei em Nova Iorque Tinha um terrorismo alimentar Contra a gordura Eu chamo de guerra Contra a gordura Era impressionante Para mim Porque tudo era No fat No fat No colesterol Eu costumo falar Até água com gás Estava com No colesterol Falei Meu Deus Colesterol na água Mas era mesmo Uma guerra E até Me assustei um pouquinho Mas não deixei De comer Minha manteiga De manhã Porque ela Como falei Já no TED Ela é sagrada E continua Sendo sagrada Mas eu comecei A me questionar Educando meus filhos Nos Estados Unidos Eu também percebi Que até Estava começando A me dar ansiedade Será que eu Preciso dar Omega 3 Para meu filho Para ser mais inteligente Para trabalhar mais Para ficar melhor Para não ter obesidade Porque você Futa tanto Que você Acaba Perdendo um pouquinho A confiança Que você tem Da tranquilidade Que você tem Frente a alimentos E nós todos Sofremos Esse terrorismo nutricional Porque a informação Tanto para nutricionista Quanto para público Ela é muito confusa O colesterol A gordura Especialmente saturada Era demonizada 25 anos atrás E agora O que acontece? Ah 2014 Pode comer manteiga Liberado Ainda bem que eu Não deixei Minha manteiga Da manhã Mas por quê? Porque a gente vê Que na verdade Não é tanto A gordura Que é tão vilão Que talvez A pesquisa Que foi A base Dessa Informação nutricional Ela não estava Tão bem feita Dizem que Essa pesquisa Em vez de estudar Um monte de países E associar Quantidade de Gordura Ingerida Nesses países E aumento De doenças Coronaniárias Coro... É isso Ele mostra Que tem uma associação Perfeita Só que Ele só colocou Sete países Dos 22 Que foram Estudados Por quê? Porque na verdade Se você colocar Todo mundo Todos os países Não tem mais Correlação O exemplo Melhor é a França Que se come Muita gordura E não tem Tanto doenças Cardiovasculares Então Por isso Que tem Uma revisão Cada vez Mais fina Da nutrição E aí Essa informação Foi Bem complicada Porque Todo mundo Estava evitando E agora Pode E o colesterol Virá até Um amigo Agora Então No Brasil Eu peguei a Veja Mas por favor Qualquer Revista Está dentro Desse terrorismo Então A Veja Também Acompanhou Essa redenção Da gordura Você pode Só que Cuidado Tem gorduras Melhores Gorduras Piores Então Isso pode até Aumentar A ansiedade Aí Pode comer Chocolate Sem culpa Essa informação Quando vi Eu me assustei Por quê? Porque eu trabalho Com transtorno alimentar Trabalho muito Com compulsão E Uma informação Como essa Ela é muito complicada A passar ao público É verdade Que chocolate Especialmente Meio amargo Foi associado A alguns Alguns Benefícios Da saúde Até aumenta A saciedade Pode também Diminuir A inflamação Então Foi bem interessante Só que Passar a informação Desse jeito É muito Extremista Quer dizer Pode tudo Pode comer Em uma É uma página Inteira De chocolate Então Quer dizer Pode se entupir Claro que não E aí O problema É como Passar essa informação Da mesma maneira A informação Do álcool O álcool Um pouquinho De álcool Ela tem que fazer Bem para a saúde Mas você não pode Passar Essa informação De maneira De saúde pública Porque logo logo Todo mundo vai falar Ah eu posso beber Então vamos lá Beber Então essa informação Foi Eu acho muito infeliz Porque o sem culpa Ajuda Você vai ver Mas não Talvez dessa maneira E o açúcar agora Coitado Eu tenho muita Pena pelo açúcar Porque açúcar É um alimento É um alimento Até gostoso Claro que não é De comer Em quantidade grande Mas demonizar O açúcar Agora Então está liberado A manteiga E o açúcar Vira o vilão Parece que a gente Sempre precisa De um vilão Para atacar E para ficar Com medo De comer Então Ovo voltou Ainda bem Então temos Pelo menos Alguma coisa Para comer Podemos comer Ovo Então é brincadeira Mas na verdade O que é esse terrorismo Ao longo da minha pesquisa E de meus estudos O que eu vi Sem gordura Ah sem carboidrato Porque engorda carboidrato Agora Ah sem açúcar Mas sem glúten também Sem lactose E aí você vê O quanto cada vez mais complicado E complexo para o público Porque o que é glúten Tem profissionais de saúde Que nem entendem O que é o lútex Mas vão tirar E agora Sem lactose E continua Hoje em dia Sem carne Sem carne Porque tem risco De câncer Mas também Ideologia Então a gente Tem que respeitar Mas os legumes E frutas Cuidado com agrotóxicos Então não pode mais Comer qualquer legume Então olha Se a gente tirar tudo isso Somos onívoros Mas o que a gente vai comer? E sem ar Daqui a pouco A gente não vai nem respirar O ar que está poluído E o sol Também Excesso de sol Faz mal Então parece mais assim Vou cuidar da minha saúde Mas por onde eu vou? E isso Que a gente tem que ver Que basicamente Somos Não sei se todo mundo É da saúde Somos da saúde Temos um papel agora De ajudar o público A ter menos ansiedade Menos dificuldade de comer Com tranquilidade Então vamos lá Voltar Profissional de saúde Tem que cuidar de que? Da saúde Não do peso Da saúde Olha Definição da Organização Mundial da Saúde Saúde É um estado De completo Bem-estar físico Mental E social Não somente A ausência De afeição E enfermidade Quer dizer Você pode ter uma doença Mas ser mais saudável De uma pessoa Que não tem doença Mas tem Um transtorno alimentar Porque está com medo De comer O alimento Que não contém Que não é orgânico Por exemplo Que vai deixar de comer Porque não é orgânico Então isso É um comportamento Mais doente A pessoa tem menos saúde Então olha Que interessante Na saúde Não entrar Peso E o que é a saúde Mais foco Recentemente O peso Você é julgado Pelo peso Você entrar A senhora Tem que emagrecer O senhor Tem que emagrecer Eu tenho paciente Me dizendo Até o dentista Me falou De emagrecer Mas estou dizendo isso Pensando nos nossos filhos O desenvolvimento De uma criança Passa por um grande Ganho de peso Especialmente Na adolescência Tem dois momentos Que o corpo humano Cresce muito O primeiro ano Que é uma delícia Você ganha um bebê De três quilos E um ano Ele está andando Começando a falar Tem dez quilos É sensacional Agora Na adolescência É um momento Também de grande mudança Do corpo E essa mudança Ela não é linear O peso Às vezes Ganha peso Depois Cresce Depois ganha peso Cresce E a gente Não deveria Só focar no peso Numa criança Numa adolescente E também Eu vejo Cada vez mais E isso me assusta As pessoas Não estão mais Fogando tanto No peso Mas no porcentagem De massa gorda E isso Eu quero falar Muito alto Mas menina Precisa Para virar Mulher Ganhar massa gorda É normal Natural Fisiológico E dessa maneira Que ela vai conseguir Engravidar Uma menina Que passa Na adolescência E vai menstruar Ela tem que estar Na próxima De 18% De massa gorda Uma mulher saudável Ela se situa Entre 20 e 25 Pelo menos Eu vejo Meninas Tentando reduzir A 7% De gordura Esse 7% De onde vem É um terrorismo Porque nunca vai conseguir Com saúde Ela vai contra O corpo dela E ela vai Nesse processo Provavelmente Entrar em depressão Então Como Lidar com esse problema Hoje em dia A gente saiu Do mapa da fome Mas o que eu vejo mais? Vejo mais pacientes Assustados Que estão passando fome Por quê? Estão fazendo dieta O tempo inteiro Então Sempre tem uma foto De uma mulher Já magra Para Falar de emagrecimento Ela já está magra Por que Precisa mostrar ela? E na verdade O coitado Que vai tentar Olha Precisa de três Cadeias Para fechar a geladeira Porque Ele tem que lutar Contra essa vontade De comer E isso Não é sustentável Você não pode viver Com esse coitado Agora também Não é tão simples assim E nós Da saúde Precisamos Defender Um modelo Mais justo Porque não é tão simples Que Quem é magro Come legumes e verduras Quem é gordo Só come Porcaria Eu tenho pacientes Obesos Que comem Melhor do que eu Não é? Não sou Sou sossexionista Mas não como perfeitamente Então Essa Estigmatização Queria realmente Aproveitar Para a gente Não Veicular isso E tentar Ter outro discurso Da saúde Agora vamos lá Como emagrecer Porque todo mundo Está querendo emagrecer Estamos Numa sociedade Que só Veicula Que a beleza É a magreza Infelizmente Porque não deveria ser tão Assim Incentivado Porque essa magreza De hoje Ela é muito mais Magra Do que Duas gerações atrás Eu criei Meninas Adolescentes Agora são adultas Eu vi o quanto É difícil Hoje ser uma Menina Na puberdade Porque o padrão Passado Para ela É uma Gisele Eu não tenho nada Contra a Gisele Ela é Linda Mas ela tem um biotipo Que nem 1% Da população Tem Ela tem O EMC De 17 Que no No biotipo dela É o EMC natural Dela Mas qualquer Menina Vamos dizer Média Na média Ela não consegue Saúde Com o EMC De 17 Então ela vai Tentar Entrar num padrão Que não é O saudável dela E se machucar Então o que está acontecendo Na verdade Quando você Estuda a genética Da obesidade Está cada vez mais claro A maioria dos genes Que estão atualmente Sendo Descobertos Associados À obesidade São expressos Aonde? No cérebro Então Expressos No centro Do apetite Então Essa simplificação Do peso É só Fechar a boca E malhar Na verdade Ela não Está Ela está simplificada Demais Porque Nós não somos O que Calorias Que a gente Ingerimos E calorias Não quer dizer Qualidade Você vai contar 150 calorias Uma lata De refrigerante E um prato De salada Alface Tomate E cenoura Só que Quando você ingere Será que Esses alimentos Vão conversar Da mesma maneira Com seu corpo Claro que não O refrigerante Vai ser uma bomba De açúcar O prato De alface E cenoura Vai trazer Um monte De alimentos E compostos Bioativos Que vão conversar Com seu corpo Então Essa simplificação Da caloria Hoje Ela não está mais Vista Como O caminho Da perda de peso O que mais Está estudado E na verdade Esse equilíbrio Aqui Porque A questão mudou Quando você pesquisa A genética A questão mudou Era assim Por que engorda Agora É Por que não parar De comer A gente está Pesquisando No apetite Por que a pessoa Não para de comer O que faz Que a pessoa Continua comendo E na verdade Quando você vê Esse equilíbrio É desse jeito Que o peso Está mais regulado E quando a gente Fala de fome A gente não pode esquecer Que nós somos Seres humanos E nós Nós alimentamos De nutrientes Mas também De sentimentos Então Dentro Dessa fome Na verdade Tem a vontade De comer Fome É vontade É aí que se chama O apetite Quer dizer Às vezes Você pode ter a vontade De um alimento Só porque Vai lembrar Do momento Feliz Bolo Da sua avó Sem necessariamente Ter fome E isso Hoje em dia Está mostrando Que é muito importante Respeitar Se a gente Não respeita A gente Estressa O sistema Do apetite E da saciedade Então Estudos Já de 2006 2007 Estão mostrando Que o nosso peso Ele é regulador Do nosso cérebro Achei isso muito interessante Porque não é isso Que a gente aprende Na faculdade Eu aprendi Tanto na França Quanto aqui Que é O peso É um resultado De cálculo De caloria Mas hoje Está muito claro Que é regulado Dentro do cérebro Nosso cérebro Ele cuida De tudo Ele cuida Das emoções Dos hormônios Da fome Mas também Do peso Ele que vai decidir Se você engorda ou não Olha que interessante E essa Essa pesquisadora Farouk É aquela que Descobriu O hormônio Da leptina Em 2015 Agora Olha Ela continua Ela continua Dizendo E o peso É regulador Por circuitos cerebrais Todos os genes Que a gente vê Que são associados A peso São expressos No cérebro E no sistema Nervoso central Então Isso é mais O balanço energético A regulação do peso Ela é muito mais complexa Do que só A ingestão E o gasto Por quê? Porque tem Uma conversa Com seus órgãos Hoje Está claro Que a microbiota Que dizem Os micróbios Que se tem no intestino Também vão conversar Com seu cérebro Tem algumas Bacterias Que vão Por exemplo Aumentar fome Aumentar desejo Por açúcar Não é brincadeira Então muito mais complicado Agora olha o cérebro Ele tem que cuidar Também Da parte Cognição Recompensa O estresse Mas O estilo de vida E também A parte genética E epigenética Quer dizer o quê? O que sua mãe Sua avó E hoje Graças a Deus Seu pai Então vamos lá O papai também Responsável Porque sempre é culpa Da mãe Não é? Então hoje a gente vê Que o que o pai Está comendo Também pode influenciar Na programação Do filho Então o que Que quer dizer isso? Quer dizer que primeiro Perda de peso Uma coisa muito mais complexa É que quando você Começar a fazer Essas dietas Cada vez mais rigorosas Você desbalanceia Esse equilíbrio Fome Saciedade Apetite Saciedade Então o que que acontece Quando você Perca peso? Já mais de 20 anos A gente sabe isso Esse estudo Muito interessante Porque ele comprova Mais uma vez Que quando você Faz uma dieta Para perda De peso Na verdade O que que acontece? Seu cérebro Se adapta Ele se assusta Você está perdendo Peso Você está perdendo Gordura Então ele está Em alerta E a adaptação dele Vai ser De aumentar O apetite Porque ele quer Você comer Você não está comendo Então o que que vai acontecer? Vai aumentar o apetite E vai diminuir O metabolismo Vai se preservar Quer dizer o que? Colocar a pessoa No caminho De engordar E por isso que hoje Está bem claro 95% das pessoas Que fazem uma dieta Voltam a engordar E às vezes mais Agora tem muita controvérsia Quantas pessoas Engordam mais? Cada vez que eu estou lendo Aumenta Hoje está com 86% Então quer dizer realmente Cuidado com as dietas Mas olha que interessante Aqui você tem o apetite Em preto O apetite antes da dieta Em azul O apetite depois da dieta Claro O apetite aumenta Mas olha que interessante Em vermelho Você tem o apetite Um ano Depois de voltar a comer Normal Está lá Você não é a mesma pessoa Depois de fazer Uma dieta restritiva Você fica com o apetite Maior E isso assusta Assusta por quê? Engorda Perde controle Entra em transtorno alimentar Ou começar a ter Uma relação muito péssima Com alimentos Outro estudo Muito interessante Eles compararam gêmeos Você viu que gêmeos O interessante É que eles têm A mesma genética Então o fator genético Não entra E eles perguntaram Uma coisa só Será que Você fez dieta E quantas? É interessante Que o gêmeo Que fez dieta Era mais gordo E quanto mais dieta Mais gordo O gêmeo Então ele pergunta Será que tem que fazer dieta Engorda? Olha só Tudo que a gente Está incentivando A fazer para perder peso Funciona No começo Claro Se você parar de comer Ou tirar Um grupo alimentar Você vai emagrecer Porque é um susto Para o corpo Mas é agora No longo prazo O que acontece? Ganhou de peso Outra Outra Coisa muito interessante Nem toda dieta Resulta Em transtorno alimentar Mas quase todo O transtorno alimentar Que a gente vê no hospital Começou Fazendo dieta Então cuidado Com essas dietas E a gente tem Esse papel De cuidar da saúde E de evitar Uma pessoa Entrar em transtorno alimentar Então se você pensa Fazer dieta Rescritiva Primeiro não funciona 95% Das vezes Mas também Desregula Seu cérebro Aumenta o risco De desregular O centro do apetite Que eu falei Aumenta o comer emocional Quer dizer Estou triste Vou comer Estou feliz Vou comer Estou ansiosa Vou comer Estou com cansaço Vou comer Estou com sede Vou comer Estou com sede E aí tudo Virar comer É aí que você engorda É aí que você Não sabe mais Se é fome Ou se é tristeza Vai comer Esse comer emocional Cada vez mais Está ligado A fazer dieta Essa restrição Agora Aumenta o risco De compulsão Aumenta o risco De transtorno E o risco De engordar Olha só Então você imagina Esse ciclo vicioso Você faz uma restrição No começo Está tudo feliz Porque está perdendo peso Mas logo logo Vai acontecer o que? Ah Uma frustração Porque o metabolismo cai No metabolismo Não é só energética Mas também Menos neurotransmissores Menos serotonina Então a pessoa está mais cansada Mais triste Começa a não sair Porque Ah, se eu vou na festa Vou Chutar no balde Então não vou Não vou sair Cada vez mais triste E frustrada E O desejo do alimento Que aumenta Claro O cérebro está dizendo Ah Cadê? Cadê a comida que eu gosto? Cadê? Estou com fome Me dá E essa Dificuldade Ela vai Há um momento Em cada um No seu ritmo Entra o exagero E às vezes Compulsão Que é perda de controle Que precisa De uma atenção Mais Medical E Esse exagero Na verdade No começo Ele alivia Há um mês Dois meses Três meses Que fiz promessa De não comer Brigadeiro Mas quando você vai Abrir mão Vai entrar No tudo Nada Já que Já que Perdi o meu dia Vou comer tudo Isso é normal É bem estudado No comportamento Alimental humano E aí vem A culpa Nossa O que eu fiz Estava indo super bem Perdendo peso E agora Essa culpa Ela Na verdade Está mostrando Faz comer mais Insatisfação corporal Aí me sinto gorda O que vai fazer? Ah Essa vizinha Minha Perdeu Dez quilos Fazendo isso 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 Vou tentar E aí mais um E cada vez Que você faz Você aumenta Seu risco De compulsão Engordar Perda de controle Porque dose Dependente Então Claro que eu sou Contra a dieta Eu acho que é um problema De saúde pública Por quê? Vamos lá Estamos falando De adolescente As meninas Não aceitam Ganhar gordura E elas estão Cada vez mais cedo De dieta restritiva E isso É Uma catástrofe De saúde pública Porque são as futuras Mais E elas se colocam Na verdade Numa desregulação Total do apetite Um risco Grande de transtorno alimentar Que está sempre aumentando E não só meninas Agora Tem também meninos A gente não pode Só pensar nas meninas Mas Esse Esse problema Faz que a geração Que está chegando Ela já está Com uma relação Muito alterada Com o corpo Com o peso E com a alimentação Então O que eu vejo mais No meu consultório Pessoas perdidas Pessoas com medo De comer Com perda de controle Totalmente perdidas Em relação Ao que comer E na verdade Eu fui entrevistada Por uma jornalista Sensacional A Renata Lacerda Ela me ligou Na verdade No e-mail Eu tinha recusado Bastante jornalistas Quando comecei a falar Mais ao público Porque eu pensei Não, eu falo com sotaque Eles não vão entender Muito complicado Explicar Eu estava recusando Recusando Ela foi muito simpática Igual a Cida Que me contato Já meses atrás Aí eu falei Ah, tá bom Vou Aí eu falei 45 minutos com ela E depois Quando eu desliguei Falei Meu Deus E agora O que ela vai escrever E ela escreveu Um artigo Excelente Melhor do que eu poderia Ter escrito Sobre Na verdade O que está acontecendo Que é o terrorismo nutricional Que a gente está vivendo hoje É que ninguém As pessoas Não sabem mais O que comer E isso gera Muita ansiedade Muita dificuldade Tanto com o corpo Quanto com a alimentação Então Nesse tempo Eu abri Uma rede social Para tentar combater Essa onda De informação Totalmente terrorista Que a gente vê Na internet Porque eu tenho filhos Adultos Jovens Eu vejo Que eles estão Inundados De blog Fitness De informação Muito Terrorista Radical Eu falei Não, eu vou falar também Aí eu comecei Devagar Porque Às vezes Eu não escrevo Super bem português Eu penso Ah, eu não vou escrever isso E hoje Estou com 60 mil Seguidores As pessoas Estão perdidas Eu recebo E-mails O tempo inteiro E o que acontece Eu fui chamada Para falar No TED Que é um evento Onde eles dão 20 minutos Para você falar O que quiser E foi bem interessante Porque para mim Foi a primeira vez Que eu podia falar A pessoas mais leigas Geralmente eu falo Em congressos Para profissionais De saúde De uma maneira Meio científica E aí eu tive Que mudar Meu discurso Eu falei justamente Das nossas crianças Um exemplo Um exemplo que eu dei É fechar os olhos E pensar Em uma lembrança De uma comida Gostosa E todo mundo Fecha os olhos Fica feliz E depois eu perguntei Será que nossos filhos Vão ter Essas lembranças Eu vejo crianças Já com 6 anos De dieta Não tem direito A doce Não pode Porque está gordo E na verdade Isso vai fazer o que? Colocar ele Em uma situação De risco De compulsão Quando vai entrar Na adolescência Mas também Comer escondido Ter uma relação Péssima com alimentos E com o corpo Desde a infância E nunca ter Uma relação tranquila Com alimentos E aí fui Convidada A escrever um livro Que eu lancei Em dezembro Sobre o peso Das dietas E esse livro Ele Foi um pouquinho Para mim Me deu um pouquinho De medo Quando eu lancei Porque realmente Falou contra a dieta Contra tudo Que eu falei hoje Eu pensei Nossa Eles vão me matar Pensando Todo mundo Parece que está Todo mundo de dieta E acreditando E foi sensacional Porque esse livro Não só Foi muito bem aceito No público Mas a minha Grande alegria É que é Agora Em uma referência Em várias Faculdades De nutrição Como leitura Para os alunos Leitura de base Achei sensacional É a melhor homenagem E outra homenagem É uma pesquisa Da USP Da Fernanda Scagliuzzi Me pediu permissão De dar Esse livro Aos pacientes Que iam Entrar Na nova pesquisa Dela De obesidade Emagrecimento E crescer Até ser Um adulto E devagar No ritmo Dele Sem nem Puxar A musculação Que eu vejo Meninos de 12 13 Querendo ser Abombados Eu falo Mas você ainda Vem todos Os hormônios Para chegar lá Mas tem Essa Ditadura Infelizmente Do corpo Perfeito Então a educação Começa onde? Em casa Claro Não vamos deixar De lembrar isso Você não pode Ter Você mesmo Uma relação Péssima com alimentos E tentar educar Um filho Que vai ter Porque ele vai Vá Ver você Nesse estado De dificuldade Tanto na restrição Quanto na compulsão Também educar Claro Os profissionais De saúde Porque Eu mesmo Fui Educada A pensar Que o peso Era um simples Cálculo De calorias E hoje A gente vê que não Então essa informação Ela tem que ir rápido Porque Ela vai demorar Para entrar Nos manuais De nutrição E tem sempre Um tempo Para mudar Toda a educação É normal Então quanto mais A gente consegue Falar Quanto mais A gente consegue Levantar o assunto Melhor Uma criança Ela vai ter Na verdade Três lugares Que ela vai comer Ela vai comer Em casa Que provavelmente Onde tem que Fazer Mais a educação Ajudar mais Os pais Então incentivando Voltar a cozinhar Que cozinhar É um ato Extremamente bom Para a saúde Poderia falar Duas horas Sobre cozinhar Agora Eles comem também Na rua E na escola Então tem o papel Do governo Mas tem também O papel Da Indústria Então é família Escola Governo Indústria Precisamos Trabalhar Tudo juntos Precisamos Ter mais qualidade Nos alimentos Industriais Precisamos Ter programas De educação Alimentar Sem terrorismo E tudo isso É importante A gente olhar De uma maneira Global E juntos Um projeto Que eu achei Bem legal Da cantina De Florianópolis Não sei se vocês Conhecem Mas eles Trabalharam Reeducação Junto com O governo A comunidade Escolar E os pais O mais interessante Que os pais Foram mais resistentes Os pais Não queriam entrar Não queriam mudar Foi as crianças Que agiram Nos pais E agora Tem resultado Muito interessante De mudança Em casa Mudança na escola As crianças Estão Ajudando Na horta Então É um projeto Que eu achei Sensacional Então O que comer Eu levantei Esse assunto Por quê? Porque hoje O assunto É Que na verdade Na nutrigenômica Você vê Que o que você come Conversa com o seu gene Isso eu já falei Então o que a gente precisa A gente precisa Melhorar a qualidade Da nossa alimentação Qualidade Estou falando Calorias Estou falando Qualidade É isso que vai ser O foco E na qualidade A gente tem que Avaliar Nos seus alimentos E tem um estudo Agora famoso Do grupo Do profissão Monteiro Que mostrou Que quando você Compara Os lares Que tem Mais ultraprocessados Que são alimentos Muito industrializados Mesmo com A mesma quantidade De caloria O risco De obesidade É maior Então a conclusão Desse estudo Que no Brasil A maior disponibilidade Domiciliar De alimentos Ultraprocessados É associada De maneira positiva E independente Não estão necessariamente Comendo mais Em calorias Mas estão comendo mais Em alimentos Processados E associado A obesidade Em todas as faixas Etárias Então aí vem O novo guia alimentar Brasileiro Que eu achei Sensacional Quando ele saiu Em novembro E foi elogiado No mundo Porque ele É muito pioneiro Inovador Mas na verdade Ele fala o que? Voltar a comer Como seus avós Quando seus avós Não passavam fome Claro Mas o que eles falam? Eles falam Que alimentação É mais do que Uma ingestão De nutrientes Na alimentação Você tem nutrientes Alimentos Combinações De alimentos Mas também Dimensões sociais E culturais Eu acho Muito interessante A gente incentivar Não é Uma guerra Contra Contra Indústria Por favor Não Mas precisamos Incentivar A uma melhor Qualidade Dos alimentos Ultra Processados Na verdade Os alimentos Processados Em geral Então uma frase Que eu gosto De falar É que o ser humano Ele se nutre De alimentos E sentimentos A parte psicológica Do alimento Do ato de comer É muito importante E a nutrição Nunca Na verdade Se foca nisso Só agora Que está Cada vez mais importante E tem Esse movimento Que se chama Nutrição comportamental Que está cada vez mais forte Aqui no Brasil E estou sonhando Que um dia Ele entra Como obrigatório Nas faculdades Tanto de nutrição Quanto de medicina Então Para finalizar Eu só queria dizer Que a nutrição hoje A saúde hoje Ela está mais ou menos assim Você tem que escolher O prazer Ou saúde Então Alimentos gostosos Não são saudáveis Mas alimentos Saudáveis Não são gostosos Você tem que escolher Então Na verdade Vai acontecer o que? Você quer isso Eu quero um bolo de chocolate Mas você vai comer isso Não é? Porque é saudável Mas você acha Que dentro Do equilíbrio Da fome Da saciedade Do apetite Está tudo Tranquilo Não E na verdade É muito interessante Que hoje Cada vez mais A gente consegue mostrar Com humanos Porque é muito difícil Estudar humanos A gente não consegue Colocar em gaiolas Graças a Deus Mas É muito difícil Avaliar A parte do prazer Da culpa Na alimentação Mas eles conseguem Cada vez mais Estudar Esses sentimentos Frente a alimentos E o que é interessante Hoje A saúde É Prazer É saúde Olha que interessante Como eu falei Ulteriormente Culpa Ela faz você comer mais Você está no Jaque Vou comer Eu vou Colocar o pé na jaca Agora Um artigo Que eu escrevi Recentemente Adorei Sabe Quando você tem Uma notícia Que vem da ciência Comprovado Que comer com prazer Ajuda a comer menos Falei Nossa que lindo Fiquei tão feliz Melhor do que Bolo de chocolate Uma notícia Essa pra mim Aí O que é interessante Eles mostraram Que quem come Com prazer E de uma maneira Vamos dizer Convivial Compartilhando Com os outros Provando Gostos novos Na paz Tem menos risco De desenvolver Obesidade E a gente Pensa sempre O contrário A gente pensa Nossa Se eu abrir mão Da minha restrição Vou comer tudo Que é doce Porque na verdade Você já entrou Numa desregulação Do apetite Uma frase Que eu sempre falo Dieta Que deixa você com fome Não é saudável Então cuidado Quando você Incentiva A reeducação saudável Alimentação saudável E você proíbe Alimentos Obriga um paciente A comer Por exemplo Tomar suco verde E tapioca Tenho muitos pacientes Com transtorno alimentar E quando eu pergunto O que você come Eles vão falar Suco verde E tapioca De manhã Tipo Eles acham Que eu vou falar Nossa Que legal Eu falo Mas você gosta Não Aí eu falo Mas se você não gosta Quer dizer Que você começa o dia Muito triste E na verdade A gente tem que lembrar Que é importante Respeitar o paciente Respeitar As vontades É o prazer Do comer Que é tão importante Quanto as calorias Que ele vai ingerir Então Não coma menos Coma melhor Que é uma frase Que bombou na internet Que eu falei Mas também veja Que o coitado Do Ronaldo Que foi Ensaiando Essa tentativa De emagrecimento Ele fez Tudo Com muita disciplina E posso falar Para você Um atleta Tem disciplina Então não é Falta disciplina Que ele engorda de novo Até que eu coloquei No meu facebook Ronaldo Ronaldo Não é sua culpa Tá Normal De tanto Ele restringiu O risco De voltar É 95% Das vezes Então O comportamento É tão importante Quanto o nutriente Isso vai ser Minha conclusão Vamos Celebrar a cozinha Bom apetite E muito obrigada